Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um pãozinho de polvilho bem fácil, bem simples, tá pessoal? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma xícara de tapioca granulada, ou seja, 170 gramas. Tem que ser essa tapioca aqui granulada, não pode ser aquela que já vem pronta pra gente preparar lá na frigideira. Vamos colocar aqui dentro. E aqui eu tenho uma xícara de leite bem quente, a xícara que eu estou utilizando é a de 240 ml, tá? Eu vou deixar todos os ingredientes que eu tô utilizando na descrição desse vídeo aqui, ó. A gente vai deixar agora essa tapioca hidratando nesse leite por 10 minutos e depois eu volto pra gente continuar a receita. Olha só, gente, a textura que vai ficar depois desses 10 minutos, ó. Ele endureceu, a gente vai pegar o garfo e vai picotar ele desse jeito aqui, tá? Vou aproveitar e pedir se você estiver gostando desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso apoia e ajuda o nosso canal a crescer. Eu vou acabar de fazer isso daqui e eu já volto com vocês. Acabei de ajeitar essa parte aqui. Vou adicionar aqui dentro uma colher de sopa de margarina. Se você preferir, também pode ser a manteiga. Também vou adicionar aqui dentro um ovo inteiro. Antes eu vou dar uma leve batida no ovo, ó. Bateu um pouquinho, já dá pra adicionar aqui dentro. Vamos adicionar aqui dentro também meia colher de chá de sal. E a receita pede 50 gramas de parmesão ralado. Como eu não tenho parmesão, eu vou utilizar o queijo mozzarela também, tá? 50 gramas, então, de queijo. Vou dar uma leve misturada com o garfo mesmo. E também vou adicionar aqui dentro, pessoal, duas colheres de sopa de polvilho. Eu tô utilizando o polvilho doce. Vamos mexer com as mãos mesmo pra incorporar todos esses ingredientes. Quando chegar no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu já acabei de misturar e a textura dele fica essa daqui, ó. Fica ainda mole, tá? Pode ser que você precise colocar uma colher a mais de polvilho doce, dependendo do tamanho do seu ovo, ou também dependendo da temperatura que fizer aí na sua região. A gente já pode começar a modelar os nossos pãezinhos. Eu vou pegar um pouquinho de óleo e colocar na mão. Vamos espalhar. Pegar uma porção. E primeiro, a gente vai apertar assim, tá? Pra tirar qualquer grumo que possa ter ficado na nossa massa. Depois, aí sim, a gente vem aqui e modela o nosso pãozinho, ó. Vai ficar parecendo um pãozinho de queijo. Preparei a minha forma, onde eu untei ela somente com óleo. Vou colocar os meus pãezinhos aqui. Esses pãezinhos aqui, quando eles estão prontos, por fora, ele fica aquela casquinha bem crocante, e por dentro ele fica bem macio. Essa daqui é uma daquelas receitas, que depois que a gente faz, a gente quer fazer todos os dias. Renderam, então, 15 unidades, e eu vou levar pra assar no forno pré-aquecido, 180 graus, em torno de uns 25 minutos a 30 minutos, ou até que os nossos pãezinhos fiquem dourados em cima. Olha isso, gente, o resultado dos nossos pãezinhos. Eu vou abrir um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Crocante por fora, maciozinho por dentro. Pra quem ficou até agora, meu muito obrigado! Se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, que tem bastante vídeos bem legais, com receitas bem legais, como essa aqui no canal. Tchau! Tchau!